Ai, minha mãe do céu! Era pra bater na cabeça de Yasminzinha. Solte e leve. Sabe como é, né? Peralta. Peralta, fala comigo, amorzinho. Fala comigo, eu ia dizer que eu aceito. Eu aceito me casar com você. Fala comigo. E Yasminzinha, você lembrou dele? Lembrei. Eu já lembrei faz um tempo, tia Filó. Ai, que ódio, que ódio. Da cara, a culpa é toda minha. Quem mandou? Eu fingi que eu tava desmemoriada. Ô, 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 peraí, moça, peraí. Quer dizer que era tudo fingimento? Não, não, não era tudo fingimento. Eu, no começo, eu realmente não lembrava de nada. Eu bati com a cabeça, mas depois... Depois eu lembrei de tudo. Só que o Peralta tava me agradando tanto que eu resolvi aproveitar um bocadinho. Não acredito que você fez isso com o meu filho Yasmin. O pobrezinho tava arrasado. Desculpa. Desculpa, Peralta. Acorda, vem, acorda. Acorda comigo, vem. Ai, ai, Peralta. Você tá bem? Tá bem. Quem é você? Tá doida? Ok, então. Tá certo. A gente entra em contato em breve. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Ai, Racema, trouxe um lanche pra você. Você passou o dia inteiro pendurada nesse telefone e não comeu nada. Obrigada, Cecília. É verdade, isso aqui tá uma loucura, viu? O João foi lá pra Brasília agilizar, lá papelada pra ONG entrar no funcionamento e me deixou aqui, no olho do furacão. E nem foi no casamento com o Judiação, né? Ah, você também, né, Cecília? Falei que você tava liberada. É, deixa o meu Diego se divertir em paz, né? Depois ele disse que eu fico no pé dele. Também não ia deixar você nesse sufoco sozinha. Tô vendo que o evento no shopping foi o maior sucesso, né? Muita gente interessada no Terra Criança. É, é verdade. Eu só tenho medo de tá dando um passo maior que a perna, sabe? A gente tem que dar conta de tudo. Não, mas dá tudo certo. É melhor não estressar, né? É, difícil, viu, Cecília? Difícil. Não, não, Jesus. Apaga a luz. Ou melhor, acende as velas tudo da igreja, porque agora eu tenho um novo que não lembra de mim nem pra banho. Ah, Tia Filó, Tia Filó com toda a sua. Olha o que que você fez. Eu consegui a igreja, só que o meu noivo tá desmemoriado. Rocha! Ah, eu não perdi a memória, coisa nenhuma, não. Tá tudo aqui, ó. Eu perdi, foi o juízo, quando eu resolvi me casar com você. Isso que eu perdi. Você ouviu tudo que eu falei? Ouvi. Ouvi, e eu quero que você me responda uma coisa. Quem é você? Não, é sério, eu não te conheço. Eu não te conheço. Por que você tem coragem, Edmine, de me fazer sofrer esse tempo todo? Fiquei agoniado, fiquei preocupado e gastei uma grana que eu nem tinha. Minha filha, você fez isso, minha filha? Fiz. Eu fiz, sim. E... E, Padre, eu quero me confessar. Oxe, dá licença, eu quero falar. Eu... Eu vacilei muito com o Peralta. Muito demais da conta. Eu aproveitei que ele tava acreditando. Que eu tava desmemoriada e... E pedi uns presentinhos, sabe? Coisa que eu não devia ter feito. Mas eu amo esse menino. Eu amo ele... Mais do que tudo na vida. E tudo que eu queria era... Era casar na igreja. Era casar de velgrinalda. Era ter a bênção do senhor. E ser feliz pra sempre. Que nem o povo é feliz nos filmes, nas novelas, sabe? O Peralta... Você perguntou... Quem sou eu? Que tipo de pessoa que eu sou? E eu queria te falar que eu sou... Isso aqui que você tá mesmo. Que eu sou uma pessoa... Cheia de defeitos. Que eu vivo... Metendo os pés pelas mãos. Que eu faço um monte de besteira. Mas eu não vivo sem você. Eu te amo muito. E tudo que eu mais quero na minha vida é me casar com você. Casa comigo. Casa comigo, pela amor de Deus. Levanta. Você me perdoa. Só se você casar comigo. Agora. Digo que eu faço é pra você me perceber. E as minhas fontes, você aceita Valdemar Peralta como seu legítimo esposo. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Aceito, Máximo. Isso tudo é que você dá mal, não aceito. Então vamos logo com isso. Acho que cai mais alguma coisa aqui na minha cabeça. É o nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Vocês estão casados? Vai beijar no olho. Beijo, meu Deus. Vem do Maldição do Família Fortes. Por você e ninguém mais. Mara mesmo assim.